Fazendo vale o sangue dos nossos Levanto os copos, um brinde pro real valor Minha mãe dizendo filho não arruma problema Pelo fato de eu ser um gladiador Tô com um pulso firme e bem determinado Amo essa cultura, como eu amo essa cultura grita hip Hip, hip, hip Se tu amo essa cultura, como eu odeio a ditadura grita hip Hip, hip, hip Chance começa, certo? 4x4, um minutinho e meio Eu tô perdido na minha frente Eu vejo você cara um MC inconsequente Aí, eu vou fazendo agora o verso coragido Não bate de frente, você tá batido Não batido, esse é o detalhe Meu parceiro, eu vou chegando no freestyle Sabe por que sem desespero Dá pra esconder a câmera do Gaspar e do teu cabelo Aí parceiro, na moral Eu vou fazendo no freestyle, claro Sempre em cima do instrumental Sem criatividade, depois tu reclama A você acabou de roubar a rima do nego drama Nada disso, nada disso Isso tudo que eu tô fazendo, meu mano É puro improviso Tá entendendo, mano? Esse eu procedei a puro improviso E com ele eu acabo com você Aí parceiro, eu vou falar pra tu Seu puro improviso é falso igual puro voodoo Aí amigo, o teu freestyle é cabreiro Sinceramente, você entra em desespero Puro voodoo não é sujeito homem O seu tão falso quanto o pronto que o Ivone Tá entendendo, mano? Só me dá na frente Tu não é sujeito homem Nem um pouco inteligente Eu pareço produtos Ivone Você é tipo o jequitinho Aparece um segundo e depois some Aí parceiro, na moral É o freestyle sempre porque o bagulho é essencial Tá tranquilo, tu tá de marola Eu apareço e depois sumo Depois bato com dois horas De filme de terror Pra te matar Tá tranquilo, meu parceiro Sabe que eu vou assimilar Aí Você é um golpista No filme de terror Com essa cara Tu é o protagonista Aí parceiro No freestyle verdadeiro Mas hoje tu é o que morre primeiro Morre primeiro não Não vou ceder É terror Mas quem vem fantasiado Pra você Não tô entendendo nada Na luta de bombeira Com certeza vem fantasiado De palmeira Não é você É você Tu que veio fantasiado De MC Guimê Tá ligado? Eu vou falando sem depois Só que seu plaquê de 100 É um plaquê de 2 Eu ouvi fantasiado De Guimê Contando os plaquê de 100 E tu feio pra caralho Não tá comendo ninguém Só que dá na frente Sem deixa Pelo menos Meu mano Eu tô com a leixa Primeira semifinal da noite É certo? Chase vs Doug Doug vs Chase Barulho que nessa batalha Preferiu arremar o cristal E da MC Doug MC Choice Pra confirmar Choice Doug Muito satisfatório Pra apresentar a batalha Do Escria da Casa Certo? Chase 1x0 Quem terminou com a beça Solta aí, Tchanguinha Oh, mano Ok, alright Vem, 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 vem Vem, vem Cê quer ir de se matar Nos vendo rimar DJ DJ Cê quer ir de se matar Nos vendo rimar DJ DJ Ahá Ei Ei Ah Ah Tá tranquilo, mano Tchanguinha Cê veio fantasiado Com certeza de pai e João Acho que sim Ou será que não Deixa encaixar na função Banta esse cara no trap Porque ele é mó vacilão Ei, ei Doug Para Puta de marola O seu dente tá fantasiado De bate-bola Eu faço a rima Eu mando a rima louca Só que o bate-bola Bate no céu da tua boca Foda disso, mano Não me persegue Olhei teu crânio Parece até que ele bate-bag Que antigamente É feio demais Eu sou sagaz Deixa que encaixa no flow Bem bonito, meu mano Você só faz vontade de trás Encaixa nesse flow bonito Você falou para o Chase Que meu crânio é um bate-bag Você parece o Arnold pequeno Não pareço o Arnold Schwarzenegg É que você é um bate-bola Eu não durou a construção Que é mais bolada A sua rima é pesada Mas só que com parada A minha lá não é nada Nananana, meu mano Você sabe que agora Eu gravo um story Arnold Schwarzenegg Não é não Sua rima é mentirosa Igual o Chuck Knows Sou a mina da frente Sabe ter fraco Deixa encaixar nesse beat Volta de novo, meu mano Represento só você aí também Eu quero que diga Claro Porque essa é a diferença A diferença gritante Esse é a real É a facadrua Você tá gravando um story Que você não liga pra essa porra Eu tô representando a rua Vem comigo, mano Eu tô fazendo a rima E o freestyle verdadeiro Você não é cabreiro Eu faço o bagulho real Agora você entende O que é o rato lá Do Rio de Janeiro Rio de Janeiro, pode pá Meu Manu, eu vou representar Você tá representando a rua Legal Olha o botão, geral também tá Tá entendendo aqui, meu mano Sabe que agora Eu vou rimando na palinha Acha que só você Tá representando a rua Na verdade você tá É com síndrome de estrelinha Eu sou cria de Maria Paula Eu represento a rua Tu não é representante Nem da tua própria sala Puta que pariu, amigo Faça o freestyle Agora eu vou fazendo Eu tô pior Geral representa a rua A real é quem representa Melhor ou pior Segundo round, rapaziada Chase vs Doug Chase 1x0 Lembrando que A roda cultural de Maria Paula Voltou, certo? O amigo aqui, ó Tem até tatuagem aí Oito batalhas do trigo nas costas E o bagulho é o quê? Quem no segundo round Preferiu a remeu freestyle OדMC Chase Boog! 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 Choice! Boog! Foi um real, mano É um real, mano Obrigado.